Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu resolvi gravar uma Arrume-se Comigo. Hoje é sábado e hoje é o aniversário do meu esposo e a gente vai sair para almoçar, a gente vai comer xuxi e eu quis compartilhar aqui com vocês um Arrume-se Comigo Make Look cabelo, então eu vou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vídeo, esse Arrume-se Comigo, meu tipo vlog, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, gente, se inscreve no canal, é só apertar no botãozinho vermelho aí embaixo, super fácil, super rápido e toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube te entrega, ele vai te notificar e você vai receber, você vai saber o que eu postei. Deixa o seu gostei aí embaixo para mim também, porque isso ajuda demais e eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, tá bom? Então vamos lá conferir o Arrume-se Comigo de hoje. Como eu falei para vocês no início do vídeo, né gente, a gente vai sair para comer comida japonesa, a gente vai no restaurante japonês, vamos comer sushi. Eu já escolhi minha roupa, gente, vai ser a primeira vez que a gente vai sair, para sair assim, para comer, para ir num lugar. Depois da quarentena, gente, tanto tempo em casa, eu até perdi o rumo de como que sai, como que se arruma. Eu vou compartilhando aqui com vocês, né, desde março que a gente não sai, a gente sai para ir no mercado, para ir comprar alguma coisa, mas para sair para comer mesmo assim, para comer fora, a gente não saiu durante todo esse tempo, então é a primeira vez que a gente vai sair. Então eu já escolhi meu look, né, eu escolhi um look todo preto, hoje eu estou todo de inverno profundo, profundíssimo, todo de preto, vocês vão ver no final do vídeo como que vai estar o meu look. E vai ser uma camiseta, um bóreo, na verdade, um ombro preto que eu tenho, faz tempo que eu não uso ele, eu emagreci, gente, ele ficou tão perfeito, ai que delícia, eu já provei a roupa. E uma calça preta também, aí eu estou na dúvida se eu vou de salto, se eu vou de tênis, depois, quando eu estiver vestida, eu mostro para vocês e eu vou tirando a dúvida aqui se eu vou de salto, se eu vou de tênis. Agora eu vou tomar um banho e daqui a pouquinho eu volto para a gente fazer a maquiagem e o cabelo juntinhos, tá bom? Gente, acabei de tomar banho e agora eu vou começar a me maquiar. E eu vou colocar o espelho aqui, que eu vou dar uma limpadinha na minha sobrancelha, que eu estou vendo que está com uns pelinhos aqui, não sei se está dando para ver aí, mas tem uns pelinhos e eu vou tirar. Pronto, gente, já dei uma limpadinha na minha sobrancelha, tinha só uns pelinhos aqui em cima e eu tirei eles. Agora eu vou preparar a minha pele. Eu vou usar esse Cébio Poro Refining da Bioderma, não sei se tem ainda, dá um restinho. Tem, ainda tem. E eu vou aplicando ele, que eu amo o efeito que ele dá. Ele faz a maquiagem durar bastante, acho que agora acabou. Acabou, gente. Muito bom isso aqui. Pronto, gente. Já dei uma sentadinha aqui o Bioderma, o Primer da Bioderma. Agora eu vou aplicar um pouquinho dessa água termal do Agostinho Fernandes, para dar uma refrescada na pele. Vou aplicar a base e vou usar esse BB Cream da L'Oreal. Agora, gente, eu vou dar uma arrumadinha nessa sobrancelha. com a sombra da Natura, minha sombrinha de guerra. E vou dar uma corrigidinha frente às falinhas que ela tem. Prontinho, gente. Dei um tapinho aqui na sobrancelha. Agora eu vou aplicar esse pó da Ruby Kisses, que eu retoque nunca mais. Mas antes do pó, eu vou aplicar o contorno, esse contorninho da City Goals. Vou aplicar no meu rosto esse contorno aqui, assim, 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 vocês estão vendo. Pronto, gente. Apliquei o contorno, agora eu vou vim com esse pózinho da Ruby Kisses, que é o pó banana, que é o pó solto, tá no finalzinho, quase acabando. Eu amo esse pó, gente. É muito bom. Deixa a pele super sequinha. E a base dura pra caramba. O blush eu vou usar esse da Natura, da Natura Faces. Ó, a rosinha bem queimadinha, bem bonitinha. Ai, gente, resolvi aplicar um iluminador. Vou usar esse iluminador da Miss Leore. Esse tempo que eu não uso, vou colocar um pouquinho de iluminador aqui e aqui. Prontinho, gente, pra pele é isso. Agora vamos para os olhos. Os olhos eu vou fazer um olho bem basicão. Vou fazer um olho, um esfumado marrom e um... Vai somar com essa sombra marrom e depois eu vou aplicar esse... Esse tom aqui, que é um tom prateado, bem sutil, sabe? Bem bonitinho e eu vou fazer um delineado. Vai ser isso, meu olho. Vai ser bem rapidinho, bem basicão. Apliquei esse tomzinho, gente, de... Um cremezinho bem clarinho aqui, nessa parte de baixo da minha sobrancelha, pra dar uma limpadinha na sobrancelha. Agora eu vou aplicar esse tom prata com o dedo mesmo aqui no meu olho. Aí eu volto com o pincel que eu esfumei o côncavo, pra dar uma misturadinha nas sombras. Pra ficar tudo bem harmônico. Agora eu vou fazer o delineado. Vamos lá. Vou usar esse delineado original da Rubikissis também. Prontinho, gente. Consegui deixar os dois iguais. Alegria quando eles ficam iguais, né? Uma alegria, uma alegria, uma alegria. Agora, gente, a mesma sombra que eu apliquei no meu côncavo, eu vou aplicar aqui embaixo com esse pincelzinho da Vult. Mesma sombra, eu vou esfumar ela aqui embaixo no meu olho. Pronto, gente, o olho ficou assim. Agora vamos para a máscara de cílios. Primeiro eu vou aplicar essa máscara de cílios da Avon, depois essa da Maybelline por cima. Pronto, gente. Pronto, gente, pro olho é isso. Bem, um olho bem basicão, bem simplesinho, mas bonito. Eu gostei. Agora vamos para a boca. Vou usar esse batom da Paiô, com a Mariana Saad, que é aquele Leituras Lindas. Prontinho, gente. Ficou assim. Amei. Agora vamos para os acessórios. Eu nem sei o que eu vou usar. Ah, não, acessório nada. Tem o cabelo indo pra arrumar. Deixa eu colocar o Babyliss pra... Eu vou fazer um Babyliss no meu cabelo hoje, gente. Nem falei, né? Vou fazer um Babyliss. Pronto, liguei aqui. Enquanto ela esquenta, eu vou escolher os meus acessórios. Enquanto o Babyliss esquenta, não sei o que eu vou usar hoje. Vou colocar essa pulseira. De brinco, gente, acho que eu vou com esse de coraçãozinho dourado. Faz tanto tempo que eu não uso ele. Vou usar agora. E o anel eu vou usar esse daqui, esse anel. Então, gente, de acessório é isso. Eu não sou muito dos acessórios. Como a minha blusa é ombro a ombro, e como o brinco já é grande, eu não vou usar nenhum colar. Tô assim mesmo. Eu não sei. Soltando esse cabelo. Enquanto já... Ah, o Babyliss tá esquentando. Vou colocar um pouquinho desse óleo da Ayosef. Só um pouquinho. Só uma gotinha. E dar uma protegida. Cabelo. O Babyliss já esquentou, gente. Eu dou uma espantadinha aqui. E vamos lá fazer. Esse Babyliss rapidinho. Vamos lá. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, desde quando eu cortei meu cabelo, desde quando eu pintei, essa mechinha aqui, esse frisinho aqui não baixa de jeito nenhum, tem que vir com a escova, escova de dente velha e com um gelzinho, uma pastinha, essa pastinha do Avon, ele vem baixando ele assim, ó, porque ele não baixa, ele é rebelde. Tchau, tchau Então vai ficar um look muito black, né? Você vai ficar um look muito black, aí tem que usar os nossos olhos pra dar uma quebrada. Pronto, gente, o cabelo ficou assim, a maquiagem também. Gostei, super gostei. Agora eu vou para o look, vou me vestir e daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês lá no espelho. Então é isso, gente, o look de hoje, todo black, todo black. Tô bem dark hoje, tô bem velha no profundo, bem estilo velha no profundo mesmo. Eu não sei se eu vou com essa sandália, gente, eu só vou com o tênis, eu acho que eu vou com o tênis, porque é de dia e tá calmo, um pouquinho, não sei, eu acho que eu vou com o tênis, eu vou colocar o tênis pra eu ver como vai ficar. Pus o tênis, gente, eu achei que ficou melhor, achei que ficou mais confortável. Ai, tá sem foco. Agora eu vejo o foco. Que ficou mais confortável, eu achei. Então é assim que eu vou, o look de hoje, todo black, ai, já caiu, pra ir jantar, pra comemorar o aniversário do esposo. Espero muito que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado desse Arrume-se Comigo. Tá um pouquinho sujo aqui o espelho e eu limpei ele ontem e ele tá sujo, agora suja mais ainda. Mas a gente, não liga, né, a gente aí, somos amigas aqui, compartilhando as nossas sandícias, então estamos em crentinas aqui, então é isso. Ai, deixa eu mostrar aqui mais de pertinho pra vocês como ficou a make, ó. Então é isso, gente, o vídeo de hoje, compartilhando com vocês esse Arrume-se Comigo Make, Look, Cabelo. Espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem todos com Deus, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.